E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fazer Killer X E bom galera, hoje estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês Estou mostrando a nova atualização aí do jogo, beleza? Que é da nova arma aí do jogo, que é a Barreta Eu acho que o nome é assim, beleza? E também adicionou o novo coisa aí que é o Bate-Papo aí Bate-Papo Global, beleza? Como vocês podem ver, está ali, Bate-Papo Beta Ainda está em Beta, mas daqui a pouco, na próxima atualização Eu acho que ele já fica normal, beleza? Então vamos ver a nossa nova arma aqui Olha aí, ela não dá muito dano, mano Mas eu acho que quando você upar ela no máximo Eu acho que ela vai dar um dano extremo e vai matar muito fácil os caras Então a gente vai testar ela hoje Vamos ver as peles aqui, olha só, mano Que pele é essa? Olha, essa rosinha é massa É, para ostentar, tá ligado? Eu só não compro porque ela é muito cara, mano Eu não quero ficar um ano juntando golds, não Mas, mas beleza, né? Vamos lá jogar aqui Vamos no modo apenas, que é mais fácil de jogar qualquer arma Beleza? Vou entrar nessa aqui, ó Jubileu Conectando O momento é que não está tão bom, mas dá, né? Sim, galera Lembrando que o gravador está muito pesado, mano Então vai dar uma relagada no vídeo e no jogo Entendeu? Vai me atrapalhar muito aqui no jogo Mas eu vou tentar resolver esse bug Que eu acho que é porque O jogo está tendo atualizações e está botando muitos de gráfico Tá ligado? Os gráficos estão aumentando do jogo E está cada vez mais pesado o jogo Se você ir lá nas configurações e ver lá o outro aplicativo Você vai ver quanto de megas tem Está uns 80, mano Está aumentando muito Esse jogo antes era 27, mano Está aumentando muito Eles estão botando muita qualidade gráfica Entendeu? Eles têm que... Os desenvolvedores têm que saber Que também tem pessoas com celulares ruim Tá ligado? E... E gostam desse jogo Mas eles não pensam Eles vão logo atualizando Botando um gráfico No máximo Tudo E acaba Pessoas que tem celular ruim Não poder jogar E ficar... Triste, né? Mas beleza Como vocês podem ver Está lagando aqui pra mim Essa bosta Olha só, mano Nossa Estou com tanta vontade De comprar um celular novo Mas... O que falta é dinheiro Ah... Caramba O cara pulou Miser Nossa, mano Está lagando demais Olha a mira, velho Não consigo nem mexer Direito Mas beleza Vou botar uma musiquinha de fundo aí, galera Pra não ficar tão... Chato, beleza? Ah... E se estiver muito chiado, galera Desculpa aí Porque eu estou sem fone E passou uma moto aqui Virada Mas beleza Eu estou sem fone E também Tem vento aqui Tem... A caralhada toda Que é... Morro Carro Tudo passa aqui Fica uma zozada E som de carro também Isso que quebra Olha só, mano Está lagando demais De boa Opa Ai, ai, ai Vou morrer não Vou morrer não Mata... Mata... Ah, velho Me matou, viado Fica ruim demais, mano Pra jogar Tipo Fica ruim Pra jogar O jogo travando E também... Vou matar Vou matar isso, cara Matei de longe, mano Como vocês podem ver Olha só, mano A pressão dela A mira dela é bem fechadinha Então... Ela é ótima A arma Pra você comprar Parecendo que você está usando Aquele silenciador Mas você não está usando Olha que top Espero que Na futura atualizações Eles adicione Duas Uzi Tá ligado Aquela metralhadora lá Ficaria bem Top mesmo A secundária As duas Ia ficar massa demais, mano Mas de boa, né Eu estava falando de que mesmo Nem Me esqueci Que eu estava falando Mas de boa Ele vai pular Ou não vai Opa Opa Mata, 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 mata Matei e morri, velho Agora eu fico sozinho Putz De boa Opa, outro cara aqui Ai, viado Traz demais, mano Ah, matei um Toma Traz demais, velho Não dá pra Jogar, velho Agora se eu tirar A gravação aqui Vai pegar O jogo vai E Não vai travar Mas vai dar Aquelas lagadinhas, né Ai se eu tiver Com internet ruim Ai que vai dar lagada mesmo Ai que vai travar Valendo Vai juntar O travamento da net Com o travamento Do jogo Porque o jogo é pesado O jogo agora Tá bastante pesado Com o meu celular, mano Eu não sei por que O jogo antes de pegar Era lisinho Sem sofrimento Quer dizer Antes tava aquela lagada É quando eu atirava Mas eu já tinha resolvido O problema Mas Agora que eles aumentaram O gráfico Ficou Mais pesado O jogo É Bora pegar esse cara aqui Olha só, mano Não consigo nem mirar, velho Ai pega, pega, pega Merda, mano Nossa, mano Cara, dá um tiro De 50 de dano Tirou, mano Cê é louco Olha aí, mano Só na cabeça Precisa Dar dois Três tiros ali Eu dei três tiros ali Eu acho, né Contem aí, galera Contem aí Beleza Miseria Pulou ali De boa Vai, pega, pega, pega Vai, vai, vai Matei, viado Toma Chupa Beleza 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 Opa Toma Toma Corre 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 Ô louco, tio Ah, velho Caramba 54 de dano O cara deu Ah, cunca César manda muito dano, velho Caramba Mas pra mim aqui Quando eu atiro nos caras aqui Os caras no instante Matam eu, velho E quando eu tento Atiro nos caras Os caras vão matar Os caras não Os caras não morrem Os caras demoram demais pra morrer É uma coisa inacreditável Acho que é por causa da minha internet Ah, outro carro aqui fazendo zoada Passando Beleza Bom, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano Porque eu tô cheio de coisa pra fazer Então fica meio difícil de eu Jogar, beleza? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de dar o like Se inscrever no canal Se você não for inscrito E é nóis Falou E fui E aí Tchau 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 Tchau